Ozi Ozi, tá na hora de acordar, Ozi Pra vigiar a casa, Ozi Bora, meu filho, tá na hora já Acabou a hora de descanso Bora, acordar Levantar, bora Tá na hora, meu filho Tá só na coragem, né, Ozi Deitou de novo, ó Ó a cara Muita coragem por aqui, não, Ozi Que vai vigiar a casa, ó lá Kit, Uli Só Kinho, né, Kinho, só Kinho que tá nativo Aqui, né, velho, acorda, acorda a Manaúli Aí, vá, acorda a Manaúli Encha a Manaúli De dar beijo, meu Deus É, Kinho Só tu, só tu mesmo aqui que é esperto Que tá ligado aqui, porque Ozi Tá na coragem, vai ter decidinho, Ozi Vai ter decidinho, não Nem decidinho triunfar, Ozi Nem decidinho triunfar É, meu filho Hoje, ó, tudo moiado Tchau, tchau Tiago Tchau Tchau Tchau, tchau.